Vida longa e próxima a todos os visitantes do canal Vamos falar hoje sobre terra plana, satélites ou drones Então no vídeo 22 eu já falei sobre satélites e o ISS Então se você ainda não viu, por favor checa aqui o link antes de continuar esse vídeo Tá aqui do lado E uma coisa interessante é que as margens do Google quando eu fiz esse vídeo Nenhuma aparecia as estrelas atrás dos satélites Você pode inclusive reparar no vídeo Só que agora as margens do Google estão aparecendo estrelas atrás Onde era preto Então tá lá tudo porque eu realmente acredito que os satélites e o ISS Da maneira que eles nos mostram é completamente fake Inclusive essa imagem que vocês estão vendo, ela é oficial Então você pode ver que até as asas é Ctrl C, Ctrl V Essa partezinha que vocês estão vendo aqui, a cor é muito falsa Não faz nenhum sentido isso aqui ser um satélite Então chequem lá Porém vamos ver Esse daqui é uma imagem de um satélite oficial Satélite oficial não, desculpa É de um telescópio oficial E vocês podem ver aqui do lado esquerdo o que a gente realmente vê por ele E aqui do lado direito o que eles dizem que a gente está vendo Então pra mim daqui pra cá muda muita coisa Não me parece nem um pouco igual Esse daqui é uma foto amadora de um satélite Se vocês não conseguirem ver nada É normal O que vocês conseguem Porque a única coisa que a gente consegue ver É um pequeno risco Porque ela está andando muito rápido Então seria 10 vezes a velocidade de uma bala Então a única coisa que você consegue tirar a fotozinho É de um risquinho lá longe Então mesmo com telescópios armadores muito bons A gente não consegue se aproximar tanto E isso é o máximo que a gente consegue ver Aqui tem outro Bem pequenininho aqui Mal dá pra ver Então algo lá em cima tem Inclusive vocês podem clicar aqui no link da esquerda Esse canal se chama Antiproton Ele é americano Ele não tem nada a ver com esse canal Nenhuma relação com ele Ele é um cara que fala sobre ciência E nesse vídeo ele vai explicar Como ele faz pra ver satélites Então é 26 minutos Que ele explica minissosamente O equipamento dele Como ele faz As técnicas e tudo mais Pra conseguir essa foto que ele tirou Tá Então vamos sabendo que Que satélites da maneira como a gente Como nos dizem não existe Então o que que é que a gente está vendo lá em cima Será que são drones? O que que é um drone, né Um drone A gente vai mostrar Vou mostrar umas imagens pra vocês Esse é um drone Então o que que é um drone? Ele é um avião não tripulado A vantagem de você ter um avião não tripulado É que ele é muito mais leve Ele é mais barato então de fazer Ele é muito menor Então o combustível que você precisa colocar nele Pra fazer ele funcionar Já que ele não precisa de espaço pra piloto Só do motor e das asas É muito menor Qual o problema deles? O combustível Então Por melhor que seja o drone Em alguma hora ele vai ter que Colocar combustível nele Uma hora o combustível acaba Porém Eles inventaram drones Que captam a luz do sol Pra funcionar E qual o problema desses drones No globo? Porque parte deles Eles não poderiam funcionar como satélite Porque parte deles não iam receber energia do sol Por 12 horas do dia Então Não ia ser muito eficaz Porém Na terra plana Lá em cima Né? É sol O tempo todo É por isso que a gente consegue ver o reflexo Do sol pela lua E é por isso que eu acredito Que quando a gente lançar um balão E De noite Na meia noite E ver o sol É porque a terra é plana Se não Caso contrário Tem outro motivo Ou o balão não subiu o suficiente Né? Porque tem que subir pelo menos 50 km 100 km de altura Agora Sabendo então Que drones Na terra plana Teriam energia suficiente Porque eles vão estar sempre vendo o sol É possível Que o que a gente vê lá em cima Sejam drones Vamos entender isso um pouquinho Há bastante tempo Os Estados Unidos Vem utilizando drones Pra qualquer motivo que seja E eles foram inventados Principalmente Pelos militares Porque é muito melhor Que você mande Um avião controlado Por controle remoto Porque primeiro você É mais seguro E ele é bem menor Então é muito mais difícil Por exemplo Esse avião que a gente está vendo Ele ainda é tripulado Então ele é um protótipo De espionagem Mas há bastante tempo Eles já estão usando drones Pra fazerem espionagem Já são há décadas e décadas É mais seguro então Porque você não usa um piloto Então você não tem um risco de vida Caso ele seja batido Ele é muito menor Então ninguém vai ver Não passa pelos radares Eles atingem alturas muito altas Então Por exemplo O Google Images Dizem que ele foi feito por satélites Mas se você observar Ele pode ser perfeitamente feito Por esses tais drones Então sejam satélites Ou drones lá em cima Eu pessoalmente Acredito que sejam drones Pelo que a gente viu lá no vídeo 22 Pelo fato de drones Serem muito possíveis na Terra plana Então essa é minha opiniãozinha Obrigado a todos que acompanham o canal Gostaram do vídeo Se inscrevam Até a próxima Tchau, tchau